Boa madrugada, meu povo! Aqui em Cabo Frio, 3 horas da manhã, né? E eu vou voltar pra Goiás hoje, onde a gente mostrou na brincadeira, né? O cachorro rico, muita gente achou que era o filho de Rony Clay, mas a história realmente está certa, está séria, quer dizer, e eu vou retornar sem ele, né? Deixar ele aqui, porque ele precisa resolver os problemas dele, na verdade, meu povo. E vamos ver como é que vai ser essa viagem minha de volta pro meu cantinho, meu Goiás, essa noite inteira sem dormir, mas não foi bebendo, não foi na praia, não foi futricando, nada disso, foi repensando na vida, né? Nas voltas que ela dá. Então pra você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho, exatamente, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. Veja meus últimos momentos em Cabo Frio com o Rony, que foi ontem uma confusão, uma discussão muito grande que tivemos na rua, entendeu? debaixo da chuva que me molhei toda. Fiquei muito entristecida por toda essa situação, mas quem faz filho tem que criar. Ele disse que não foi ele que fez, disse que não me traiu, que não me enganou, mas pode tudo acontecer. Em relação a muita gente que está dizendo aí, que já viu, que já viu, entendeu? Não é pra mostrar o meu anel, não. Nem as minhas pulseiras, imagine. Que já viu crianças na secundente também, já vi várias, gente. Isso aí, gente, é uma coisa normalíssima. Bom, estou aqui com a minha amiga, arrumando as minhas malas. Ela que vai me direcionar ali pro Rio de Janeiro. E espero que vocês todos estejam comigo, né? Nessa viagem. A confusão foi grande, o barraco foi grande. Eu filmei na rua, né? Aquela hora, depois saírem de casa de Luciane. Mas se a noite, sem dormir, repensando na vida, Rony Clay, na realidade, se complicou nessa viagem pra Cabo Frio. Eu que achava que ele era um santo e vocês também. Achava que ele tinha glamour, né? Que realmente a gente se casaria no padre. No padre? Ah, a gente se casaria no civil. Mas depois desse rolo todo, o que faremos? Vamos comigo, ver o que vai acontecer. Com as minhas trouxas já arrumadas. Tudo arrumado. Parece que teve um reflexo ali de uma pessoa. Mas não é Rony Clay. É apenas uma pessoa que está me ajudando aqui nessa madrugada. Pra que tudo fique pronto pra nossa viagem. Estou ali assistindo um filme bem antigo, Mazarop. Como eu contratei já uma moça pra limpar aqui, né, meu povo? Então, é... Mas por que que outra pessoa tá lavando vasilha? Enfim, pra deixarmos mais ou menos arrumado pra ela. Malas prontas, tudo pronto. Eu xicre. Entendeu? Uh, 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 uh. Três horas da manhã. Essa segunda durinha é minha. Já na alegria total. Voltando sem Manny Clay. Pra Goiás. Beijo. A vida é assim, hein? E a vida segue. Na verdade... Ah, de novo, tem uma sombra ali estranha. Entendeu? Apenas vamos nos despedir. Por isso que tem uma sombra estranha aqui. Mas ele não vai. Tem que aprender a me respeitar. Como estou xicre. Tô tão chateada. Olha a hora que eu tô chegando. Dá, gente. Essa história de Manny Clay e o filho já tá me estressando. Tive saída dessa na chuva. Atrás de Manny Clay. Sinto dela, né? O cara tá saindo aqui me dando mal trabalho em Cabo Frio. Onde será que o miserável tá? É, meu povo. Tá luta. Tá bravo. Tá bravo mesmo. Chovendo. E tudo. Ele sumiu. Eu tô achando que aquele filho realmente é dele. Porque eu tenho lógica o que tá acontecendo. Nessa hora da noite. Quase meia-noite. Ele saiu. Será que foi com aquela mulherzinha? Pediu leite. Ele tentou levar. Olha a bica. É difícil. Até fiz uma troca com as minhas amigas de roupas. Que chuva, hein? Doideira. Mas eu vou manter firme. Até eu descobrir se ele é ou não é. É! Se ele é ou não é. Vou subir. Porque o Vanglo eu tenho. Ah, você tava em casa? Ah, tá. Eu tô achando muito chegada. Eu não tô farinha. Eu não tô farinha. E eu sari. Mas eu achei que eles tinham saído. Porque eu não vi ninguém em casa. Como é que pode prender isso? Tudo muito estranho. Com a sacolinha. Com a sacolinha. Ai, meu senhor. Meu senhor. Ahn? Me conte onde você estava agora. Ah, vai bem. Acabou. Abra a porta. Eu faço barulho. Já é meia-noite. Os vizinhos vão dar um pitir. Moreno. Mesmo assim. Até quero. É difícil abrir a porta? Seguir? Eu fui no grupo do fundo da brincadeira. Eu cheguei. Fui no mercado. Sei que ia sair com a família. Não é tão glamouroso. Aí eu fui não. Não conseguiu. Mas... Me tira. Tirou-se. Bora. Vou tá pra dentro. Cadê as algemas? Hoje tem. Tem, 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 tem. Hoje tem, 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 tem. Tem, 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 tem.